E aí rapaziada, beleza? Tamo aqui chegando Tamo o rapaziada aí comendo Ó, falaram que eu tinha um chifre de 3 metros e meio Brincadeira Tá fogo Vai doar, né? Falso Pode ser de maracujá E aí, tio? Na verdade Pessoal O que tá aqui? É RBK 0816 Nóis Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau